Recentemente fiz um vídeo mostrando meus dotes como cão librista e muitos de vocês me pediram como ensinar seu cachorrinho a fazer igual. Então fiquem até o final que hoje vocês irão aprender as melhores dicas. A primeira coisa que o seu futuro cão librista precisa saber é o comando senta. Logo após pedir para que fique nesta posição, pegue na patinha dele para ajudar no equilíbrio e coloque o alimento acima da cabeça fazendo com que tenha que se levantar para pegar. Repita por inúmeras vezes. Essa fase será importante para que treine o equilíbrio, então o ideal é que não se apoie com as duas patas na sua mão e nem levante o bumbum do chão. No início ele ficará por poucos segundos nesta posição, mas sempre se lembre de premiá-lo. A segunda etapa pode começar sentado. Coloque o objeto no focinho do seu peludo e apoie segurando sua cabeça. Ele precisa aprender que deve ficar com ela erguida para ser recompensado. Por menor que seja o tempo que ficar nesta posição já deve ser comemorado. Depois basta juntar os dois e voalá, o seu pet se torna um circo.